Aí, beleza rapaziada, é o seguinte ó, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês algum, alguns dos medicamentos que eu dou para os meus galos aqui, quando precisa, que eu só dou em último caso mesmo, com exceção desse aqui ó, do Vomec, que eu dou para verme, eu dou na seringa de insulina subcutânea na pele, estico a pelinha e dou com a agulha e a seringa de insulina, uma unidade e meia mais ou menos, se o galo for muito grande, igual o piscuila por exemplo, eu dou duas unidades, no beijo eu dou duas, agora nos menorzinhos eu dou uma e meia, agora nos menorzinhos sim, quentinho não dou não, de oito meses para lá que eu dou, nas galinhas que estão adultas já assim, de oito meses eu dou em Vomec, dou uma vez por ano só, uma vez por ano está bom, depois eu dou alho e limão na água para ajudar o fígado, porque isso aqui fode o fígado, mas se você der alho, uns 5 dias direto, todo dia, é um dente de alho, o fígado passa batido, esse aqui foi o que eu pus no serrinho, esse prata aqui, o Bactrovete prata, qualquer galo tomou espora, os buracos, ferimentos, pode bater isso aqui, não só pode como deve, cicatrização, e dá, depois da briga também, tem que dar isso aqui ó, a Terramicina LIA injetável, 3 em 3 dias, até ele melhorar, e essa vitamina aqui também ó, que eu uso, isso aqui eu uso quando eu estou tratando para briga, pau mesmo, e quando eu tenho algum doente assim, com alguma doença de fraqueza, deficiência vitamínica, aí eu dou esse Grigopan, e esse Vitagold aqui também, para os pintinhos eu dou, isso aqui é molitão, eu dou que é ferro, dou umas duas gotas por dia aí, ou cinco gotas uma vez por semana, os gás, quando está em tratamento para o combate, porque, para não dar anemia, que isso aqui é ferro, e esse antibiótico aqui ó, Thaladen, esse eu dou sempre, qualquer doença que aparece, que eu não sei o que que é, eu dou Thaladen, só que com injeção no peito, no músculo de baixo da asa, dependendo do tamanho do frango, da idade, que eu vou dar a quantidade de ml, no máximo 2, 3, 4, 5 ml, 5 ml, e tem esse aqui também ó, álcool iodado, para você pôr de ferimento também, e Galo Brigô também, é o seguinte ó, estou esporiado, já deu medicamento, já tratou dele, tem que dar esse aqui ó, de pirona, por causa da febre, tem a D500 que é boa, mas é muito cara, aí você dá esse aqui mesmo, que é do Real, você acha em qualquer lugar, ó, e tem também, esquecendo aqui ó, ó, deixa eu passar a pomada aqui ó, gente, amicinho, mastite, isso aqui é para peito de vaca, mas tu enfia, no buraco da espora, a pontinha, arranca a tampinha aqui, enfia no buraco, e aperta um pouquinho, aí vem sendo aquele sangue todo, aí tu dá isso aqui nos buracos, dá de pirona, dá terramicina, e depois tu passa esse aqui ó, quando o Galo está brigando, ou ganhando, ou perdendo, ou empatando, não interessa, você tem que tratar do Galo, antibiótico, anticicatrizante, esse aqui é para limpar as feridas, esse aqui é para não dar febre, e eu uso esses aí, geralmente, põe uma gaiola com a lâmpada dentro, toda fechada, tipo uma estufa, para esquentar o Galo, quando febre, ele sente muito frio, ele acaba morrendo, mas se tu pôr na gaiola quentinha com a lâmpada, e usar esses medicamentos aqui, não morre não, se estiver muito fodido, eu dou é tetaciclina, tetaciclina também, eu dou para eles também, depois da briga, se estiver muito machucado, aí, esse Galo que você vê que não vai escapar, dá logo a tetaciclina, tetrex para eles, junto com esses aqui, então esse aqui ó, a vitamina está aí, vitagolde, amoditã, picopã, esse aqui é o cicatrizante, para cachorro, para o que for, bom para caramba, não deixe de usar, a tetramicina também, cicatrizante, pós-operatório, esse aqui é para pintim, qualquer doença, catarro, o que tiver, sedar, frango também, galinha, esse aqui é para limpar também, de machucar, inflamado, puxar, que é a água oxigenada, esse aqui é o Ivomec, para piolho, eu expliquei como é que usa, esse aqui também é para machucado, que é o alquiodado, esse é para febre, qualquer tipo de febre, não só briga, mas qualquer outro de febre, doença, que tiver com febre, tudo dá, isso aqui é para limpar os buracos, isso aqui eu nem sei para que é, para perguntar a minha mulher, ô Cremilda, para que isso é que serve, você lembra? Não, é rifamicina, é, eu acho que é para machucar, é, isso aqui é rifamicina, para machucado, tem que olhar lá na bula, rifamicina também, está machucado aí, então é isso aí rapaziada, estou fazendo um vídeo rápido aqui, porque senão não cabe também, demora muito para passar do, do celular para o computador aí, fica aquela eternidade aí, o sistema apaga aí, você não consegue passar o vídeo nem por reza brava, então tem que ser rápido, curto, bambinha aí para desinfetar os, as gaiolas, põe aí uma, põe aí dentro aí uma, isso aqui ó, essa porra aqui, deixa eu ver, é, isso aqui é, aquele bagulho, esqueci o nome, põe e sai de dentro, e desinfeta as gaiolas aí ó, saco está aí de ração, milho, tudo aí para os bichinhos ficarem maneiros, falou, tudo bom aí, então é isso aí rapaziada, até a próxima, vamos ver se dá para mandar para vocês aí, servir de ajuda para alguém aí, até mais.